Essa semana foi muito especial para mim e para a Domenica. A gente conseguiu criar uma sintonia, um clima dentro e fora das quadras que acho que foi um diferencial para a gente conseguir chegar até a final confiantes, felizes e amigas mesmo. Essa semana também é muito importante porque Rolando Arroz é um torneio diferenciado acho que por eu treinar com o Lahiri e por o Gula ter feito três títulos e eu também ter perdido no ano passado na final de duplas. Eu tenho muito carinho por aqui, eu acho que o Lahiri se sente em casa e eu tento pegar um pouco disso para o meu tênis, para eu me sentir bem também. Só tenho que parabenizar as meninas, a Domenica, pela semana. Eu estou muito feliz, apesar de ter sido vice-campeã, a gente fez o nosso 100%, fez o nosso papel e estamos terminando a semana de cabeça erguida. Obrigada, parabéns. Obrigada.